Parecia um cenário indefinido Que o inimigo era o vencedor E eu era o vencido Outra vez ele planejou para o meu fim E projetou um plano para tentar me destruir Mas o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada O rei se levantou e decidiu me honrar E agora o final foi alterado Quem era para morrer será honrado Pois Deus não se esquece de ninguém Tinha tudo para dar errado Mas não deu E mais uma vez a minha história Ele inverteu Deus prostrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo para dar errado Mas mal falhou Porque a última palavra vem Do meu Senhor Para a vergonha do inimigo O improvável Deus operou No cenário de vergonha Deus me honrou E mais o que o inimigo não contava Aconteceu em plena madrugada O rei se levantou E decidiu me honrar E agora o final foi alterado Quem era para morrer será honrado Pois Deus não se esquece de ninguém Tinha tudo para dar errado Mas não deu E agora o final foi alterado E mais uma vez a minha história Ele inverteu Deus frustrou de novo os planos Do inimigo contra mim Tinha tudo para dar errado Mas o mal falhou Porque a última palavra vem Do meu Senhor Para a vergonha do inimigo O improvável Deus operou No cenário de vergonha Deus me honrou E hoje canto Estou vivo E agradeço a Deus No cenário de vergonha Deus me honrou No cenário de vergonha Deus me honrou Deus me honrou Jesus me honrou Deus me honrou Ele não desde as portes Você me honrou Deus me honrou